Música Oferecimento Amigos Moda Nerd Música Vamos nessa, dá uma olhada Repassando Aí vai É, acho que a gente sempre pode melhorar Talvez seja a hora de uma melhoria Ei, isso não foi legal Tô passando Poder Bandicoot Fala galera, tudo bem? Eu sou a Mila, eu sou a dubladora da Coco Bandicoot E da Tauna Bandicoot E eu também tô aqui no canal do Márcio Navarro Ó, aproveita pra deixar o seu like Se inscreve no canal maravilhoso E compartilha esse vídeo pra todo mundo Que é fã do Crash Team Racing Nitrofield Um beijo Vai pra faixa lenta, colega Como esperado Moleza Sem chance Volteira O que posso dizer? É talento E é assim que se faz Ei Ah, fala sério Boa Chegando com tudo Uma coisinha pra você Gosta? Queria aquele troféu de verdade O que eu fiz? Te vejo na linha de chegada Passando Tchau 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 Tchau, tchau.